Colégio Rui Barbosa viveu um dia diferente para alunos e professores. Trabalhos artísticos, muita música e alegria tomaram conta da escola. A festa da primavera. Durante a exposição e festa da primavera aqui do Colégio Rui Barbosa, a gente pode ver o resultado do trabalho, do aprendizado dos alunos durante todo o ano. Todos os trabalhos ficam expostos para a visitação da comunidade escolar. Daiane Fernanda Pereira, presidente do Grêmio Estudantil, disse que o momento é de realização pelo trabalho de um ano inteiro. São trabalhos que foram desenvolvidos por múltiplas matérias durante todo o ano, que a gente resolveu expor. A gente fez a nossa festa da primavera, pois a gente não conseguiu fazer festa junina, por questão de calendário, e a gente resolveu fazer a nossa festa da primavera. Para a diretora da escola, a professora Viviane, é o momento de comemorar muito trabalho e dedicação durante todo o ano. É muito gratificante ver tudo isso. Apesar do nosso espaço ser pequeno, a gente ainda consegue realizar grandes trabalhos. Então, os alunos estão de parabéns, os professores, enfim, toda a família Rui Barbosa está de parabéns. E a festa teve direito a rei e rainha, representados pelos alunos Matheus Henrique e Ana Gabriela.